Eu confesso que é a primeira vez que eu não tenho palavras para me dirigir ao público tão seleto. A família é a base da sociedade e vocês fazem parte dessa sociedade sazinha. Eu sou católico e casado com uma evangélica. Eu estou emocionado por ter me dado a oportunidade de falar. Confesso que vim aqui para ouvir quem está aqui e para sentir como vocês estão sentindo quem está aqui falando. A minha atuação eu considero um dom de Deus. A oportunidade que eu tenho de estar dentro do Congresso e poder usar com todas as forças que Deus me deu. A palavra em defesa da família, em defesa da sociedade, em defesa da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Bom, assim sendo, muito obrigado a vocês. Não só evangélico, mas temos o mesmo objetivo. Esse sol que nos brilha na frente aqui, em nome de Deus. Em nome de Deus, muito obrigado. Parabéns a todos. E continuem nessa luta, acreditando em gente que está aqui, que muito bem representa vocês dentro do Congresso. Se Deus quiser, tem mais gente parecida com essa, aumentando mais ainda essa nossa bancada em defesa da família. Porque, repito, tem família na sociedade. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Você sabe de onde eu venho, venho do mundo do engenho, nas selvas dos carfesais, da boa terra. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.